paz do senhor a todos que vão ver esse vídeo e já de início pedindo a você que se inscreva nesse canal pedindo a você que deixa um like que deixa um pedido de oração nesse canal esse canal é um canal abençoado por deus para levar a mensagem dele ao teu coração levar a palavra do senhor porque a palavra do senhor ela é o que transforma é ela que liberta a todos é a palavra do senhor nesse momento eu quero deixar uma palavra do senhor para ti que se encontra no livro de Isaías 52 versículo 7 que diz assim quão suave são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas que faz ouvir a paz que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação que diz a cião o teu deus reina glória a deus aleluia então já deu para você entender a palavra do senhor então é maravilhoso nós queremos poder levar a mensagem dele anunciar a paz porque só Jesus Cristo é quem traz paz ao nosso coração só ele é quem pode fazer um grande milagre na tua vida e deus ele é maravilhoso eu quero ler mais uma vez esse versículo que diz assim quão suave são sobre os montes onde nós estamos os montes os pés do que anunciam as boas novas que faz ouvir a paz que anuncia o bem que faz ouvir a salvação que diz a cião o teu deus reina glória a deus que palavra maravilhosa o nosso deus reina aleluia nós aqui desse monte nós anunciamos anunciamos a salvação salvação só você só encontra em jesus cristo em ninguém mais só ele tem a salvação para nos dar aleluia então fica com esta linda palavra de deus e medita na na bíblia e veja leia na tua casa esta palavra maravilhosa que deus abençoe se inscreva nesse canal toda semana todo dia tem vídeo nesse canal mas quase toda semana nós estamos aqui nesse monte fazendo oração se você deseja deixa nos comentários um pedido de oração coloca aí um comentário falando algo que deus abençoe até o próximo vídeo se assim o nosso senhor jesus permitir e aí e